A gestão do prefeito Roberto Claudio, não satisfeito com esse péssimo desempenho, está desmontando um programa importantíssimo para a juventude de Fortaleza, o ProJovem. Nós recebemos a informação, vereadores, de que os professores do ProJovem estão há quase dois meses sem receber salário. Aliás, o jornal O Povo, o vereador Otamara, fez matéria sobre esse assunto dia 23 de agosto. Dando conta, eu inclusive visitando o secretário Claudio Ricardo, encontrei com professores do ProJovem que estavam sem receber. Dia 23 de agosto a imprensa publicizou, mas a situação permanece, vereador Maírto. Permanecem os professores sem receber. O programa ProJovem, nós aqui conhecemos, tem duração de um ano e meio. Começou em julho de 2012, termina no fim deste ano. Porém, o contrato com a empresa que contratava os professores acabou em junho deste ano. A gestão do Roberto Claudio não se preocupou com a renovação, mesmo sabendo que acabaria aquele contrato, vereadora Germana, no meio do ano. Em julho, já depois de acabado o contrato, decidiram que a contratação desses professores seria feita pelo Instituto Cuca. Mas o convênio, como eles demoraram, só foi assinado dia 18 de julho. Na prática, os professores já não vão receber por esses 17 dias de trabalho e vão ter que compensar isso com folga para poder corresponder a este período. Agora, depois de assinado com o Instituto Cuca, os salários também não foram pagos. São quase dois meses sem pagamento. Os professores estão indo trabalhar com dificuldade. E aí eu fico entendendo por que o governo está tão mal avaliado. Porque, de fato, vereadora Germana, o que estava bom ficou ruim. O que estava ruim ficou pior. Onde tinha problemas, piorou. Uma parte, vereador Rondivaldo. Eu quero, portanto, vereador Guilherme, destacar que, além disso, o fechamento de várias escolas, para que outras sejam transformadas em escolas polo, muitos alunos foram transferidos para longe. O que aumentou a evasão escolar do ProJove. Ou seja, está caminhando para trás o ProJove. Um programa importantíssimo. A parte, ao vereador Guilherme. Vereador Rondivaldo, olha, não é de se estranhar que, nessa pesquisa citada por V. Exª, a avaliação do governo Roberto Claudio seja, efetivamente, muito ruim. Nós temos visitado, na oposição, os postos de saúde e as escolas de Fortaleza. Muito foi anunciado em relação a isso. Nos postos, nós tínhamos terceiro turno e hoje não temos mais terceiro turno. O problema de falta de medicamentos, que já existiu em outros momentos, se agravou. O problema de falta de médicos nas equipes permanece. Nas escolas, hoje visitamos duas pela manhã, vereador Rondivaldo Maia. As duas escolas tinham apenas o diretor e uma delas tinha um coordenador por um turno, para dar conta de 500 alunos. Isso porque, ao entrar o secretário de Educação, sem medir as consequências, exonerou todos os vice-diretores que cuidavam da direção pedagógica da escola. Então, efetivamente, os resultados, o funcionamento da saúde e da educação piorou e muito. E a população sente. É por isso que as pesquisas estão apontando essa avaliação. Muito obrigado, V. Exª. Muito obrigado pela parte. V. Exª me lembra, aliás, que essa pesquisa feita por esse veículo de comunicação também pesquisou as áreas que estão com mais problemas. E a saúde é 50%. A segurança, 39%. E a educação não vai bem. Eu já sei que isso é resultado, inclusive, da maneira intolerante, pré-potente, como o secretário Ivo tem conduzido, basta lembrar como ele fez com os laboratórios e bibliotecas. Se o governo, a questão de fortaleza já estava ruim nos números, vai conseguir ficar pior quando você fecha a biblioteca, quando você fecha o laboratório de informática. Eu quero aqui concluir dizendo que, sobre o ProJovem, nosso mandato, nós vamos enviar o ofício ao Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e de Emprego solicitando providências para que os trabalhadores não continuem sendo penalizados por não receber seus salários. Quero lembrar que, na gestão da ex-prefeita Luiziane, o ProJovem de Fortaleza incentivava a participação dos jovens com a garantia do fardamento, carteira de estudante, livros, materiais de idade, alimentação e benefício, que era uma bolsa do governo federal, de R$ 100. Esses dados, vereadora Tamara, eu fui líder do governo passado, com certeza de 2005 a 2011, o ProJovem sempre foi premiado em Fortaleza. É lamentável que a atual gestão esteja caminhando para trás de um tão importante programa. O ProJovem Urbano foi executado, na gestão passada, no gabinete da prefeita, através da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Juventude. O que me faz crer que, como agora ele foi para a SME, e o secretário Ivo, muito afeito a estar nas redes sociais, gasta muito tempo com isso e provavelmente não está cuidando bem das pastas, também tem colaborado para piorar um programa tão importante, porque o ProJovem agora está ancorado na pasta da SME. O secretário já não tem sido competente para tocar as coisas da SME, e aí, obviamente, que se soma a isso, infelizmente, o ProJovem. Estou falando de novo do Ivo Gomes, até porque, olha só, gente, é a licitação para fazer carteira de estudante para estudante de Fortaleza. A maioria é filho da classe trabalhadora. Pega transporte. E quando você não tem a carteirinha, às vezes o pai não leva o menino para passear, porque não pode pagar de mais de um filho. Quero lembrar que mesmo quem perde, viu, Vaidão, se eu perder a minha carteira, eu tenho. Quem entrou já não pode ter. Eu que já tenho, se eu perder, eu não tenho como tirar a segunda via, porque não foi feita a licitação para poder gerar o espelho. Ou seja, prejudica quem entrou esse ano, que não são poucos, são centenas, milhares de estudantes, e aqueles que perder, que for roubado, não podem tirar a segunda via. Ou secretário incompetente. O secretário Ivo Gomes está no governo desde o início. Diz aqui que tem carta branca e se engancha numa coisa tão simples. Só me leva a crer uma coisa. É porque, de fato, eu não me iludo. O compromisso de gestores como o Ivo não é a maioria do povo simples. Ele se move por outros interesses, por outros horizontes, que não o de operar, de governar para os que mais precisam. Portanto, secretário Ivo, frequentemente as redes sociais, para não ficar tão exposto, e trabalhe mais. Faça a licitação das carteiras de estudantes, dos estudantes que estão sendo penalizados desde o começo do ano, pela incompetência desse secretário Ivo Gomes.